Foi bem putaria gratuita esse. Só queria dizer que a cena termina com, tá rolando bagulho aqui, todos eles estão pelados assistindo também e termina com o diretor olhando e falando, acho que eu preciso de um cigarro e ele, mano, a cena termina assim, rola toda uma cena de sexo em cima da mesa, todo mundo pelado na cena e termina com o diretor olhando e falando, acho que eu preciso de um cigarro e acaba a cena. Que terrível. A cena de uma cena de um cigarro e valor. Ela espera. É isso tudo? Ela sente a pressão para entertain, Mbeza. Eu tenho um pensamento em seu coração. Por favor, detalhe. Tem um amigo em meu trabalho que é muito bonita. Eu tenho me lembrado de casar ele e de trear ele como meu marido. Você imaginou fornicando com seu amigo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que desconfortável Meu Deus do céu Que terrível Não, chega Chega Essa cena tem que acabar Pelo amor de Deus Termina bem assim Aquela cena de putaria Mano Vocês tem que agradecer muito Que eu não fiz vocês assistirem O que eu tive que assistir Até porque se eu fizesse vocês assistirem O que eu tive que assistir Eu tomava banda Twitch Mas eu assisti uma cena Que só por Deus Puta que pariu Tá, vamos lá Eu preciso terminar de explorar Essa cena aqui Eu já cliquei nesse carro Eu já cliquei no retrovisor Já cliquei nela Deixa eu ver se vai pra algum lugar diferente Opa, temos um lugar diferente Tá, aqui vai pra mesma cena Só tô Só tô desbloqueando mais cenas Tá, chat Tá, vem pra cena A cena ridícula do O cara exorcizando o espelho Ok Como esse jogo tá na Twitch Ah, é porque no geral É um nude artístico Faz parte da obra Não é tipo uma putaria Explícita, gratuita A grande questão É que as cenas de sexo Obviamente a gente censura Por bom senso E porque não pode, né Mas no geral Não são cenas Tipo assim Quando aparece uma bunda Um peito Não é pra Aquilo não é o foco Aquilo faz parte da obra Existem diferenças De conteúdos Que são censurados Ou não Por plataformas Tipo Quando você tá tendo Uma aula na escola Sobre reprodução humana Você tá vendo Desenhos e fotos De genitálias Que você usa Pro seu Pro seu entendimento E pro sua aprendizagem Não está lá Com um propósito De putaria Simples e gratuita E a mesma coisa De uma obra artística Aquilo lá Faz parte de um contexto Todo da obra E não simplesmente Está ali Pra que o conteúdo Vire um pornozão Entendeu São contextos diferentes Por isso que existem Conteúdos que não tem problema Uma noite Quem tá indo dormir Dormam bem Ai, deixa eu voltar Tá desfocadaço Mas acho que dá Pra eu tirar Alguma coisa daqui Ok Consegui Ela parece pelada Preocupante Calma aí Ah, é uma cena De Ambroso Que a gente Não tinha visto Até então Ainda bem que isso aqui Não tá aparecendo Graças a Deus Calma aí É só um ensaio Eles não estão falando nada Então tá Quer dizer Eles não estão, né Vai Então tá tudo bem Tá, eles estão Ensaiando Para a cena Ela definitivamente Tá sem calcinha Eles estão conversando Tá tudo bem Meu Deus do céu Carla está pelada agora Agora ficou complicado Jesus Cristo Eu vou mutar rapidinho Pra vocês não terem Que ouvir isso Pronto Tem cena escondida nessa cena Tem cena da loirinha Eu vou ter que descrever a loirinha Pra vocês Mas Tá, vamos lá Eu tô dando Reverse aqui Ok A loirinha Está Em cima De um cabeludo Que se pá É o cara Que faz O Ambrose Vamos ver Vocês já imaginam O que eles estão fazendo Eu fiz o reverse Na fita Só pra contextualizar Eu tava vendo a fita Eles estavam Pá, 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 pá Eu fiz o reverse Na fita E agora ela tá Pá, pá, pá Só que a loirinha Nossa, as cenas de Ambrose É uma merda Só tem trepação Isso, eles estão jogando uno Daí uma pessoa jogou o reverse Entendeu? Na real É só isso Eu dou um reverse E substituir a Marissa Trepando com o cara Em cima da tumba Pra loirinha Mas continua Tipo, meio que A mesma cena Como se a loirinha Fosse a Marissa mesmo E é isso Simplesmente Mas deixa eu terminar Só De ver o que O que que restou Aqui Que eu tô terminando A cena Aconteceu uma coisa Muito deprimente Ela tava em cima Do cara Assim a toda E aí ela faz E aí o cara pergunta Nossa Foi de verdade? Aí ela levanta Assim Ela fala Eu tô atuando O cara achou Que ele tinha feito Ela gozar No meio da atuação Ele perguntou O zero de verdade Ela só levanta Assim Ela Eu tô atuando Ai que vergonhoso Ai E ainda Ela ainda Olha pra ele E fala assim Você vai precisar Fazer mais Do que só Ficar deitado Aí pra isso Ele fala Eu nunca dormi com uma atriz Antes E aí ela fala Bom Eu nunca dormi com um diretor De fotografia Eu lembro disso Ela tá Ela tá em cima da tumba Com o cara Eles fizeram putarias E é com o diretor De fotografia Que ela faz o Minsk Depois Aquele cara lá É o diretor de fotografia Do Ambrósio Que dirige com ela O Minsk Que foi isso Que a gente ouviu Naquela entrevista lá Que ela fez O Ambrósio Com o Arthur Lá dirigindo Que é o careca O calvo E aí depois Ela e o diretor De fotografia Que é o outro cara Vão fazer o Minsk Tá E ela 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 fudeu Com o diretor De fotografia No fim de Ambrósio Então basicamente Eles fizeram Ambrósio E aí ela E o diretor De fotografia Começaram a namorar E eles foram fazer Minsk Que é outro filme Que é o John Dorick Isso E aí O John Dorick Percebe Que a câmera Está filmando Pega ela no colo E fala Não, na frente Da câmera não E leva ela pra lá Porra Eles já ficaram 20 minutos aqui Pelo amor de Deus Tá E agora Ela pede Pra ele segurar A câmera Enquanto ela Está em cima dele Pra parecer Que ela está Transando com a câmera Meu Deus do céu E aí acaba O vídeo O take Graças a Deus Puta que pariu Deixou até desmutar Aqui Eu podia ter desmutado Antes Quando eles estavam Só conversando Ali Mas Né Vai saber Porra Porra E ela vai seduzir o ator Provavelmente Pra dar uns Pega nele Mas com qual intenção Eita Essa cena Essa cena Que é uma cena Que tem coisa escondida Dela Isso aqui Essa cena Aqui Olha Essa cena Aqui é a que eu falei Que dá pra entender Dá a entender Que a Marissa Morreu A Marissa É a atriz Que está sentada Aqui originalmente E a cabeça Dela começa A sangrar E a amiga Dela Tira ela Daqui Certo A Marissa É a atriz Que a gente Está tendo Descobrir O que aconteceu Com ela E essa aqui Agora é a loirinha Que está de peruca A gente Pudeu um reverse Na fita E olha Essa cena Ela está Com um corte No mesmo lugar Da cabeça Que a gente Já viu Esse corte Na cabeça Da Marissa Algumas vezes Me deixe morrer Do jeito Que você morreu E eu serei mais Será que é porque Quando ele voltou Da morte Ele voltou Muito melhor Porque ela Tinha dado A entender Isso Né Os médicos Estão vindo Cadê o John Essa é a última cena Inclusive Tem alguma coisa Nessa cena aqui Scene 84 Maria Nessa água Nessa água Maria É batizada E pronta E pronta Para ser Rebora Ela se mova Lângula A água Nessa água Sina Sina Nessa água E E E E Quando ela Eu não ouvi nenhum Calma Aqui é a cena dele renascendo, ó Quando ele morreu, lembra que ela falou que ele morre e renasce? Chega aqui A Amy? Quem é a Amy? A Amy ainda está aqui Quem é a Amy? Eu quero te ajudar como nos velhos tempos Nós temos um nome, o nome é Amy Para de olhar pra mim Para de olhar pra mim, seus esquisitos Tá, vamos voltar pra onde a gente estava, chat? A gente tem muita coisa ainda A gente parou aqui Tá, isso aqui a gente já ouviu, né? Deixa eu só ouvir isso de novo He was pissed That we left things And found my attempts to ingrid Those em careers My reality To be perversed He wanted to provoke me And we've been there before I've killed him before The time it takes To come back from an heavy death Is time to think But this time He was angry We think we almost left And makes things Intense for us Será que Amy É mais um outro ser? Porque o loirinho é o outro ser Definitivamente Mas será que a Amy é mais um Da categoria outros seres, mano? Tá, agora a gente tem Essa cena aqui, chat Essa cena é a cena subsequente Aqui de Minsk A gente tá vendo as cenas de Minsk Só pra quem não entendeu Pra gente tentar conseguir o máximo de informações possíveis Sobre o segundo filme Pra gente entender primeiro sobre o que é o segundo filme E o que tá escondido aqui, então vambora Oh boy Lembra que ela falou Na gravação anterior a essa Que ela queria seduzir o Carl, né? Eu não entendi exatamente qual o contexto Tipo, por que ela quer seduzir o Carl Mas é esse cara aqui Então vamos ver Eba Ai, ela é assassina Droga A gente tomou o spoiler do ensaio Merda Ela tá muito na vibe de seduzir ele Ela quer seduzir o ator Não o personagem Ela quer seduzir o cara Eu não entendi exatamente o motivo ainda Mas ela quer seduzir ele Tá, presta atenção agora Carl, você tem help out of bed Ela está dormindo Você olha ela At this point Você põe Marissa a lot Ela disse que ela é o killer Então essa sala vai ficar sombrio Ainda, você irá para a sala Ainda, você irá para a sala Ainda, você irá para a sala Marissa, você irá para a sala Marissa, você irá para a sala Você não consegue ver o Carl showering Você tem que irá para a sala Hum Ok, voltar ao dormir Agudner volta de volta Puts on his cop clothes And kisses Sleeping friend Ela está tentando muito seduzir ele Atacante Porém, porém não tem boas intenções Essa tacada dela Não sei exatamente o que ela está querendo fazer Mas não parece bem intencionado Tá, essa cena a gente já sabe qual é Essa cena a gente já sabe qual é Essa instalação aqui não Essa janela aqui Tá, não, a gente já tinha essa cena Vamos prosseguir Esse vestidinho não Um abajur Tem alguma coisa aqui no chão O tapete O piso Não? Tá bem? Vamos ver o que a carinha dessa safada nos entrega Nossa, deu tudo certo Tirei da cena a tempo Uh Obrigada, chat Oh boy Sempre volta pra cena de putaria Quando ela tá fazendo cara de safada Será que é porque ela tá pensando em putaria? Será que tem a ver com o que ela tá pensando em cada momento E por isso direciona pra cenas diferentes? Deixa eu ver se essa cena específica tem alguma diferença Não, a gente já viu essa aqui Tudo bem, então Moça, tu sou safada Vamos ver se ele sorridente nos traz algo Não Ok Vamos lá Ai, irmão Eu peguei essa putariazinha acontecendo Essa cena do banheiro é pesadíssima Essa aí eu não vou mostrar mais nem fudendo Não é pior do que Ambrósio lá Eles pelado na cama, mas Tá, e termina aqui Perfeito Próxima cena Vamos lá Do you prefer this to 7th Street? It has a little more texture Ok Scene 9 We see Goodman walking along Poking Cop work The alley here is good He can duck in Right here Goodman doubles back To the studio Decides to go in Mano Ela quer ficar pelada o tempo todo Tá, a gente precisa lembrar Que vai ter uma cena Que ela vai ficar pelada no final Goodman takes out his skeleton keys And goes up the steps Then we cut Inside I like this street, but I prefer the door on the other one Tá Agora vamos procurar elementos Essa rua tem algo de interessante? Não, a carinha de safada dela Tá Isso aqui é pra outro momento You prefer this to 7th Street? It has a little more texture Okay Scene 9 We see Goodman walking along Poking Cop work Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui Janela Tita soften her suffering Tá, não Essa aqui é a cena do ensaio A gente já tinha ela Aqui, vamos Tá Tem nada aqui Tem só a mão dela Fazendo Ai, que susto Achei que era putaria Não é Sempre com Sempre um passo à frente Galera Vamos ver Opa, a porta Ela parece estar pelada nessa cena Essa cena me preocupa Ui, quase Tive medo dessa também Todas as cenas de Ambrósio me dão medo, ok? Todas as cenas de Ambrósio me preocupam Horrores Nossa, cada janelinha tem Que perigo Cada janelinha tem alguma coisa Mano, todas as cenas de Ambrósio me dão Me dão um transtorno agora Tá Tá Nossa, mano Dá pra clicar em cada janela E a gente tá chegando em cenas novas A gente assistiu esse Assistiu, né Assistiu Peraí, mais um pouco Ai, que medo Eu acho que eu vi essa cena Que eles suam os dois Peraí, deixa eu conferir se essa cena é safe Ela deixa eles suados E aí eles trepam Sim, é a cena da trepação É exatamente a cena do sexo Ela sua eles antes Puta que pariu Tá, e por aqui a cena termina já Opa Moça, eu vou clicar no seu rosto Por favor, não vá pra putaria Tá, tá de sutiã e calcinha Mas tudo bem Tá de biquíni, né Biquíni pode Graças a Deus As chaves Era isso que eu queria Tá Tá E o que mais Aqui a Twitch foi Eu percebi que tem bastante gente caindo e voltando da live hoje Hoje tá meio ruinzinho, né Ok Acho que terminamos, hein A gente terminou mais uma cena Oh, o Minsky vai ser um filme que vai dar um trampo, hein Puta que pariu Peraí Peraí Peraí, deixa eu ver se Deixa eu ver o quanto O quão pelados eles estão nessa cena Tem coisa nessa cena, inclusive Tá, tem um moço de cueca Tá tudo bem, aparentemente Peraí Tá, não É, é Peraí Peraí Essa cena é safe Só até certo ponto Essa cena é safe Só até certo ponto A gente vai tentar ir só até o certo ponto Que ela é safe, então A peruca ficou bonitinha Depois que eu matei o outro ser Eu contei tudo para o John Ele me desapontou O outro ser falou que você iria me desapontar Ela fala isso quando ela tá em cima do John matando ele Porra, chat, vem comigo Tem aquela cena que ela tá em cima do John matando ele Depois come o pescoço dele Tem aquela cena dele morto Morto no chão também com o pescoço arrancadaço Agora ela tá explicando como isso aconteceu Porque ela fala O outro ser falou que você me desapontaria Então ela matou o outro ser Calma lá, calma lá Depois que eu matei o outro ser Eu contei tudo para o John Ele me desapontou John gostava do mistério Ele não gostou de ter uma resposta E quando a resposta era que eu era maior que ele Ele não gostou O outro ser me levou ao limite Então eu não diria que eu explodi Eu só continuei seguindo Eu nunca me senti tão conectada E não tava pronta pra largar tudo Consumi ele de forma eficiente Eu não tive tempo pra pensar O que significaria perder a Marissa Espera, eu não entendi nada Calma, vamos lá Depois que eu matou o outro Eu contei o outro Eu contei o John tudo Ele me assustou E o John gostava do mistério Ele não gostava de ter uma resposta E o resposta foi que eu era maior do que ele Ele não gostava Pelo que eu entendi O outro me empurraia para o lado Então eu não fiz muito Eu só continuava a mover Eu nunca me senti tão conectada E eu não estava pronta para deixar Pelo que eu entendi Então ela estava no corpo da Marissa E aí ela consumiu o John E foi para ele Ela saiu da Marissa e foi para ele É isso mesmo Ela saiu da Marissa e foi para o John Perder a Marissa É, porque Eu lembro que ela falou Que ela lembra Um pouco de cada vida Um pouco de cada corpo Que ela consome Um pouco de cada coisa Que ela se torna Então ela continua Mas a Marissa Continuou viva depois disso Será que é por isso Que ela está tão esquisita No último filme? Vamos ver, vamos ver Vamos ver A gente vai Eu vou salvar isso aqui Nos favoritos Calma aí Eu vou salvar isso aqui Nos favoritos Vocês estão ouvindo o chamado? Nossa, mas o chamado Parece que está vindo De qualquer lugar, né? Tá, esquece Deixa eu voltar um pouquinho Espera aí, senhora Oxe, por que está voltando? O que é isso? Ela fala Quando eu olho para alguém Eu gosto de ver o seu crânio E ele fala Você é esquisita Eu vou agora Eu vou entrevistar O novo diretor John Durek Oi John O que é o processo? Como você visualiza A movie Antes de ver A movie Eu quero capturar Eu quero capturar Alive Você sabe Você sabe Agora eu posso gravar No local Eu posso gravar Eu posso gravar Você dorme com todas as suas actividades? O que é isso? As a rule, sim Um artista Deve ser familiar Com o seu material O que é isso? Ele morre E você também Ele está de cuequinha Mas é que agora Ela sobe nele Sabem por que me chamam Drácula Ah, Drácula E Cinderela Uai, o Drácula É um vampiro, fia É isso Acaba a filmagem Eu achei que ia ter mais putaria Não tem É por isso que ela foi No pescocinho dele, mano Achei que ia ter putaria Não tem Ela só sobe nele E fala isso Vou ter que guardar Esse aqui nos Nos favoritos Porque esse aqui É perigoso Esse aqui tem Tem ela falando Esse aqui tem que ficar Na mão, mano Bom Vamos ver se a gente consegue Algumas referências Desse aqui Tipo Isto Ok Calma Ah tá Isso aqui vem logo depois Olha Essa lâmpada Ah Cena de putaria Ensaiada Pelo menos eu não ensaio, né Eles estão de roupa Quantos favoritos já tem? Muitos Porque tem muita cena Tenebrosa Ai que susto Eu achei que tinha Gente pelada Aqui atrás É só uma pessoa de vestido Nossa Eu achei muito que tinha Alguém pelado, mano Eu fiquei em choque Cara, eu liberei mais uma cena Aqui E aí, irmão Vocês estão cheios de Omegalu, né Hahaha Risadolas É porque não é com vocês Não é vocês que estão vivendo Momentos de tensão, né, mano Eita, ganhei um achievement Algo rolou Eu que estou vivendo Momentos de tensão Aqui Você está salvando Todos os vídeos Que a arte lê Aparecem? Qual estou sendo o seu critério? É, eu salvo todos os vídeos Onde essas entidades Estão Não As frases As frases especificamente Que ela fala de arte de lê Eu estou salvando Onde elas aparecem Num geral Para eu rever depois Se eu precisar Ver o achievement Não, porque os achievement Dão spoiler Me falaram para ver os achievement Da outra vez Eu tomei um monte de spoiler Vai se foder Inclusive os filha da puta Que falaram Para eu ver o achievement Tá Aqui não tem mais nada De interessante Vamos para a próxima cena Então Vamos lá O que é você? Eu já te vi antes Ah E você? Tá Espera Eita Essa cena É uma cena nova A gente não tinha essa cena E ela é lá do comecinho Ai, não mostra as tetas Amor Vamos lá Teste de câmera Teste de câmera Eu estou emocionada de conhecer o Douglas Simons. Ver ele em uma roda, lutando gladiadores, com uma grande influência artística em mim crescendo. Tem alguma coisa que aconteceu aqui. O que é isso? O que você conhece artistas que não são disgustáveis? Fiquei. Você conhece artistas que não são disgustáveis? Fiquei. Ela tenta ir atrás, mas... Agora trocou de rosto. Interessante. Tá. Só quero voltar um pouquinho, então calma aí. Pronto. É porque eu a sua blocksinha que fez um grande influência artística no meu crescimento. E eu sou Debbie. Você não esperava sua volta. Eu pensei que você foi terminada. Você é terminada. Debbie, díame sobre você. Bem, eu sou uma família bem-vinda ali, na França. Você era uma família da anciã regime. Ah! Minha família se enganou pela da sociedade no âmbro. Ah! Ok, ok... Eu me mudou em Nova Iorque com meu irmão depois de me saíla de escola. ou tentando fazer uma brincadeira sobre Jesus f***ing Mary Magdalene e fazer muitas artes religiosas Ela está tentando ser a Marissa, é isso? Parece que ela está tentando ser a Marissa, né? É geralmente centrado no corpo Eu acho que se Deus está em algum lugar, Ele não está aqui Isso é um filme religioso? Não, foi o último Onde você jogou o Devinho? Onde eu jogou o Devinho Agora é o que eu posso chegar atrás Eu acho que você está maravilhosa Então eu não vou te amar Eita, cadeirinha Oh meu Deus, de cadeirinha, de novo Tá Vamos lá então E você, hein? Ah, me lembro de tu Deixa eu salvar essa cena aqui Porque essa cena tem coisa Nossa, eles reaproveitam o cenário, hein? Puta que pariu Sem cena de sexo agora, pelo amor de Deus Meu maior medo é clicar na sua cara e te ver no meio da putaria Querido Marissa É uma bundinha? Suzy Suzy, esse é o seu colar aqui E esse é o seu brinco, Suzy? Ai, foi no seu rosto todo Tá, vamos lá Eu sou Suzy Eu sou uma garota do país Que vim para a cidade de Nova York Para fazer uma grande Tá, é isso Tá Então tá bom, tá bom A gente tem que ver essa cena aqui então Vamos lá Vamos de novo Nossa, o cara tá duro de desconfortável Tá bem agroboy conservador Tá bem agroboy conservador Eu confiçou um cop Ele estou sua fiat em maio Então Você approve de deem? Eu gosto de art Você gostou de art? Você conhece de artistas? Eles são a pior Você tem uma linha Não, não, eu não tenho uma linha Eu tenho uma notê Oh, write-a down O que? Nós... ...hate... ...cops. Ok, um... So, Frenny, was here Wednesday night? Oh, yes. We had ourselves a big party. Oh, the whole night? What time did she leave? She stayed here. On this very sofa. Bare-ass naked. Uh, did you take any photographs of the party? Have I taken photographs? Oh, Mr. Detective? Ah! Ah! So, my face! Oh, my face! Oh, my face! What's a better camera? Well, what is it you're looking for? Oh, it's make good for someone to come home. Oh, I feel pretty... O que faria ele ficar mais desconfortável? O ator. Eu já tô bem desconfortável, né? Pretty uncomfortable. Ok? Vamos lá, então. Muitas coisas pra ver aqui. Que susto! Que cena é essa? Pare de improvisar, ô caralho! A gente viu essa cena? Deixa eu só confirmar se essa cena tá bem. Eles tão se pegando. Eles tão se pegando. Puta, eles tão se pegando muito. Tá. Deixa eu só voltar a cena. Tá, tá tudo bem. Não tem putaria. 15 apples. Take 2. E... Action! Matilda? Matilda! Help! Call for the barblows! Who saw me who's fallen? What have you done? I feel my heart. Kiss me. É o martini. É o martini. Mano. Simplesmente. Tá cheio. Tá bom. É... A gente tá aqui. Vamos lá. Esses colares não dá pra pegar. Tá. Vamos continuar a partir daqui. Janela. Tá. Janelinha é sempre bom. É... Tem alguma coisa aqui. Não, é isso. Não, é isso. Não, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do it. You chose them? I chose me. Ai mi papi. Mano... E aí 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 Aqui foi quando ela desarmou ele matou ele e escolheu sei lá a humanidade Ao invés dele Ele é o outro ser Ela matou o outro ser Foi aqui que ela escolheu a humanidade ao invés dele Essa é a cena Mas eu tô entendendo Tentando entender exatamente o porquê Que ele fala ó Somos nós ou eles Aí ela atira Ele desafia ela Ele acha que ela não vai atirar Mas ela atira Eu acho que ele ia atirar no John exatamente E ele fala você escolheu eles Eu escolhi a mim Eu escolho a mim E aí ele fala você nunca assistiu a minha morte antes Porque eles já morreram outras vezes Mas eles voltam E termina Caralho Caralho Bom vamos lá Onde que a gente tava aqui E esse bloquinho aqui? Ah eu sei que cena é essa Não é o que eu quero agora E a caneta? Ok Nessa cena a gente já tem também O que mais que temos? Ahn Não Vamos lá Eu adorei a frase Ele enfiou o cacetete na minha bunda Desculpa Desculpa Isso não tá sério Ah essa cena a gente já tem Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma cena nova Desculpa Essa cena creio que temos Essa cena creio que temos Hummm Só uma coisa Pelo que eu entendi a gravação de Minsk acabou porque ele tomou um tiro tá? Porque o último take de Minsk que a gente tem é o take que ele toma um tiro que é esse aqui E aí depois parte pra uma entrevista ó E aí vai pro outro filme tá vendo? Então a gravação do filme provavelmente terminou porque ele tomou um tiro de verdade Deixa isso aqui me traz mais alguma coisa Não É aquelas cenas de putaria ainda Não, 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 não É aqui Ah, o dedinho do meio Vai pra caralho esse dedinho do meio Meu Deus essa cena A gente não A gente não É uma cena de Ah não, eu zerei o jogo sem querer esse pá Ah, eu zerei sem querer Não Tchau 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 Não, você não vai entrar no meu corpo, você tá louca? Como que você entrou no meu corpo? Você tá doida? Me deixa em paz. Como que eu te tiro daqui? Me deixa em paz. Não, não chora também. Moça, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Eu quero terminar o jogo, deixa eu terminar o jogo, por favor. Eu encontrei a cena sem querer, eu encontrei a cena sem querer. Opa, calma. Eu não sei onde o mouse tá. Peraí, ai, cliquei e troquei a câmera sem querer. Gente, ela travou. Chate, ela travou. Era pra ela tá assim? Esse final buga às vezes. Tá aí agora. Agora é só fechar e abrir de novo? Ah, mano. Ah, mano. Ela ainda por cima estragou a minha gameplay, filha da puta arrombada. Não, nem fodendo corrompeu o jogo. Corrompeu o jogo. Não, calma lá. Eu cliquei no... Mano, eu cliquei no dedinho do meio. Corrompeu o jogo. Ele fala que o arquivo game launcher.exe não foi... Mano, não é possível. Não, calma lá. Não, calma lá. Game Pass, Immortality. Eu não consigo mais abrir o jogo. Era pra continuar normal. Não, ele fala que o gamehelper.exe não tá disponível. Oxe. O che... Oh, Jay. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O che... O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? estranho nos arquivos. Deixa eu ver. Mano, nenhuma licença de aplicativo aplicável encontrada. Gente, tem save na nuvem, né? Reinstala o jogo. Aí que tá, tem save na nuvem? Verifica a integridade dos arquivos. Eu não tô jogando na Steam, gente. Eu tô jogando no Game Pass. Deixa eu ver se dá. Dá pra verificar, na real. Não, dá pra verificar se tem... Verificar e reparar. Vamos ver. Optar por verificar e reparar seus arquivos. Redefinirá este jogo para suas configurações originais. Você não reterá nenhum arquivo mod e jogos salvos que não tem backup. Também podem ser perdidos. Deseja continuar? Cadê o... Onde que eu faço o backup do save? Deixa eu ver em qual pasta tá isso. Jogos, Game Pass, Immortality... E aí, onde fica o save? Mano, caralho. Vai tomar no cu. Calma aí. Vou pesquisar se alguém mais teve esse bug. Tá, eu vou... Eu vou fazer isso, mas eu tô com muito medo de... de perder o save. Vamos lá. Mano, se eu perder o save, eu nunca mais abro esse jogo. Vou verificar e reparar. Na Steam, se você não faz reparação dos arquivos... Se você faz reparação dos arquivos, não perde o save. Mas, pelo visto, no Xbox perde. Que bosta. Não, na Steam, não perde os arquivos se... se o save for na nuvem. A questão é que o Immortality não me avisa se o save é na nuvem. E eu não sei onde tá... Eu não sei onde fica o save na porra da pasta do Game Pass, mano. Deve me definição que ele fala nas configs de gráfico e tudo mais. Não, ele fala jogos salvos. Jogos salvos, pra mim, tá bem explícito que é o save do jogo, né? Afinal, não tem outra tradução pra isso. Deixa eu ver. Porra, e não tem... Ninguém na Google que fala qual é o arquivo de save do Immortality. Deixa eu ver. Eu executei o... O EXE de... Não. Droga. Sério? Não vai funcionar? Vamos ver. Nope. Hum... Calma aí. Tô dando uma pesquisada aqui. É... Tá. Me dá só mais um segundo, chat. Eu vou ver se eu consigo salvar esse jogo. Calma aí. Ô, caralho. Nossa, eu tô muito frustrada, mano. Puta que páreo. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Tá aqui. Não. Tá aqui. Não. Tá aqui, talvez. Não. Nenhum lugar, salvo o arquivinho, hein? Já que eu acabei de conseguir um bug raro. É, eu consegui um bug raro de tomei no meu cu, né, mano? Delícia. Foda-se, eu vou restaurar os arquivos e vou rezar pra dar certo. Não tem muito o que fazer. Deixa eu só ver uma coisa. Tô tentando abrir um arquivo específico aqui, peraí. Nossa, por que que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Calma aí. Calma aí. Tá. Fiz algo. Nenhuma das pastas tem um save? Não, eu já abri todas as pastas do jogo, mano. É só um monte de arquivos sem nenhum sentido e executável. É... Eu não sei se o save é na nuvem, porque o Game Pass não avisa. E não é que nem a Steam, que ele sincroniza logo que o jogo fecha. Não sei dizer, o Game Pass é uma merda em relação a essas coisas. Tá acabando a live? Não. O jogo só crashou mesmo e não quer mais abrir. Porque eu fiz um final secreto. Calma aí. Tá. Verificar e reparar. Vamos lá. Tá reparando o jogo. Tá. Vamos ver. Me desejem sorte. O jogo abriu. Tá abrindo, quer dizer. Tá abrindo entre muitas aspas, né? Porque... Nossa Senhora. Eu ganhei algum achievement. Não sei o quê, porque eu não consigo ver. Por que o jogo não tá na tela? Obrigada. Puta que pariu! Onde que a gente tá? O que que tem aqui? Onde que tem aqui? Onde que tem aqui? Onde tem aqui? Isso tudo aconteceu porque eu cliquei num dedinho do meio assim? Tá travante? Não, ele é assim mesmo. Ai! O que é isso? Eu sei... Não vê... 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 Marissa Marcel... Não vê... 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 Faz algum sentido? Na timeline de Jambroso, sim. É... Tá... Tá... Não... Não vê... Não... Não... Não vê... 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 Não... Não vê... Ele não faz ideia do que você é... Você tem razão. Não, também não é isso. Tá, eles estão falando do John. O John não tem ideia do que a Marissa é. Ele pensa que você é dele. Porque eu realmente acho que ela é a Marissa. Ele diz isso olhando pra câmera, porque quem tá dirigindo as câmeras é o John, eu acredito. Fica um climão aqui. Tá, não, a cena é essa mesma. Puta, é bem na cena de sexo pesado, putaria, violenta. Sério? Pera aí, então, chat. Eu vou avançar a cena lá pra frente. E vou ver ela de... É aqui? Tá, eles estão dando uma trepada no banheiro. Eu acho. Não sei dizer. Mas deixa que eu resolvo isso aqui. Mano, isso aqui não é sexo. Isso aqui é... Não sei dizer. Tem nada acontecendo ali. Tá, agora tem. Agora tem. Agora tem. Ele falou para ela, sem fingimentos. Ela falou, merda. E ele disse, você queria que parecesse real. E ela responde, é um filme. E ele fala, é falso! E ela fala, não! Mano, eu acho muito que ele é a lei e ela é artista. Porque ele estava partindo para cima dela. E aí ele falou, você queria que parecesse real. E aí ela fala, é um filme. E aí ele fala, é mentira. E ela fica muito puta. Porque é a arte dela. Ela pula para cima dele e fala, não! Ela fica putaça. Putaça! Ok. Tá escalando. Tá escalando meio rápido. Oh, caralho. Aqui, vamos lá. O John não está mais aqui e ela está. Ok, read for scene 1 through 9. We'll go straight through. Over black. Final check in 20. Group 3 to the stage. Move your asses. Interior. Backstage corridor. MBA awards. Harry, producer, opens door into an empty dressing room. Fuck. Closes it. Paper on door reads, Maria. Back into the corridor and jobs. Stage manager going the other direction. Followed by backing dancers and crew. Producers walk he spits in his ear as he fights through the crowd. This is the biggest night of your lives, so I hope you took your vitamins. The entire motherfucking world is watching. Backing singers in bright colors harmonize as they shuffle past. It's the motherfucking music video awards. Producers sees a production assistant, Sue, he recognizes. Motions are over. Maria is in my aid. She needs to be miked and ready. Go check the second floor. Quit. Wheels up in 20. On it. Jogs off. Fuck. Exterior. Hollywood Hills mansion pool. Same. The sparkling swimming pool of a palatial Hollywood estate. It's lit up for a party, but only one person is there. Mark. 25. An underwear model type. He lounges at the poolside. Eyes closed. Bare feet and long legs step up to the poolside. Over Mark. He opens his eyes. Nice. Ready for the show? Hell yes. Inside the show. Can't we just tape it? Are you kidding? I want to watch it live. Kicks him off into the pool with a splash. Interior. Video music awards. Hallway. Same. Our production assistant crashes through a stairwell door. Spins her head. Can't decide on a direction. Walkie spits. Sue. She answers. Go. Ryan says they switch rooms last minute. She's in room 25. She juggles her clipboard. Scans it. West B. On the other side of the freaking world. On it. You better run. Wheel's up in five. The assistant spins and breaks into a run. Shit. 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 Crashes back through the stairwell door. Exterior. Hollywood Hills mansion. Pool. Same. Maria and Mark splash up out of the water. Laugh. Kiss. Maria breaks off. Okay. We need to go inside. Oh, one more kiss. I need to dry my hair on the start of the show. She smoothly dives. Glides to the ladder. Climbs out. Venus emerging from the pool's mirrored surface. At the top, glances over her shoulder. Chop, chop. Interior. Video music awards. West dressing room. Same. The back of a woman's head. The same long honey hair as Maria. She's in an intense costume. A male makeup artist touches up her makeup. A heavy knock at the door. I'm sorry. Maria? The head doesn't turn, but the makeup artist rolls their eyes. Excuse me. Society made doors for a reason. Okay. Maria is needed on stage, but... Yeah, well, maybe you should have thought of that before you put us in the round mirror room. Sorry, the white... The last room had round mirrors. Round mirror, round face. Maria only works with square mirrors. He gives the woman shoulder a squeeze. The PA looks in disbelief as she turns. The face looks just like Maria, but... Mano, ela só usa espelhos quadrados, porque espelhos redondos deixam a cara redonda. It's not. This is Heather, Maria's double. Heather smile apologetically back before the makeup artist... Ah, Heather, é a dublê da Maria. ...turns her chin back towards him. Pucker, sweetie. You are not going out there until you look like you blew a Uber. There you go. See you, Heather. Heather looks at her ultra glam reflection in the mirror. Smiles. The poppy strains of Maria's hit song, Two of Us, start up as... Interior, Hollywood Hills Mansion, Living Room, moments later. Mark calls up the stairs, popcorn bowl in hand. It's starting! I'm coming, I'm coming! Maria comes running down the stairs, now sporting a black bobbed wig. She gives Mark a kiss at the bottom of the stairs. He ruffles her wig, smirking. Why the wig? Let me come meet up tonight. I don't want anyone to recognize me. She leads the way to the couch and plops down, gesturing for him to sit with her as the sounds of two of us rise. Oh, my God. Here we go. Interior, MBA stage. Caralho, que cena longa, cacete. The music cuts, applause abates, crowd intakes breath. Maria clicks her fingers, loud music drops. She struts forward, dancers appear out of nowhere, fall in step. Two of us, we should have known better. But two of us, could be so much better. Interior, Hollywood Hills Mansion, Living Room, moments later. Song continues on TV. You look hot. Don't you dare, you have the real thing right here. Sure, never saw Heather naked though. What about this? Two Marias is better than one. Should I ask her? Really? Play, slap them. Pervert. Can't even tell us apart. Can't too. See this? Insert on TV. Heather and her dancers nail, a complex dancer. Oh, maluco. A Maria é estrela, mas ela tem uma dublê que se apresenta no lugar dela porque ela não quer se apresentar. Heather hitting a high note as she goes. Duas Marias! Caralho, vocês lembram quando a gente tava no Ambrosio que ela fala uma Maria, duas Marias, tanto faz, sempre teve duas Marias, que tava falando da Virgem Maria do quadro, a Maria. Puts, as coisas estão se conectando. You and I, we're meant to get along, but I want to cry when we get at home. You and I, on the edge of it all, hold me close, baby, when we start to fall. Oh, back to scene. That's definitely Heather. You've never hit that note live. She turns to him amused. Fuck you. I have to be stupid thinking that one was a worse singer than me, right? Smart. I shouldn't take you. I'm a team respectful. Impossible. I'm one of a kind. Babe, I can find ten more of you without even leaving this. You're sweet. Oh, I don't have any time for you to meet the house train and other to stick around. I love it when you demean me. They kiss passionately. Maria peeks out at the TV as applause breaks out. Insert on TV. Fans scream from the audience, holding up signs. We love you, Maria. Queen Maria, etc. On stage, Heather soaks it up. Her eyes shine, elated by the crowd. I love you all. Interior. Hollywood Hills Mansion. Bedroom. Morning. Heather's voice echoes over Maria, waking up hungover in the lavish master bedroom of her home. She looks to Mark, snoring beside her and the disheveled bedside table covered in booze and pills. Groaning, she gets out of bed. All right. Hold on. It was great. It sounded really good. Of course. All right. Read for our scene 1 through 9. We'll just go straight through. Over black. 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 Nossa, ela fica travadaça, olha isso. Come aí. Popcorn bowl in hand It's starting I'm coming, I'm coming Maria comes running down the stairs Now sporting a black bobbed wig She gives Mark a kiss at the bottom of the stairs He ruffles her wig, smirking Why the wig? I'm incognito tonight Wouldn't want anyone to recognize me She leads the way to the couch and plops down Gesturing for him to sit with her As the sounds of two of us rise Oh my god, here we go Interior, MVA stage A spot highlights a bare point on the stage Other lights hit the point and overlap, turn Create the image of a rose petals on overlaid Turning slowly The lights move apart And the rose flower unfurls Then a spray of petals and smoke And Heather stands in the center of the flower Crowd applause She smiles, hair hangs in the air Canalho, para de dar backseat no chat Pelo amor de Deus Música cuts, applause abates Crowd and takes breath Maria clicks her fingers, loud music drops She struts forward, dancers appear out of nowhere A fallen step The two of us We should have known better The two of us Could be so much better Interior, Hollywood Hills Mansion Living room Moments later Song continues on TV You look hot Don't you dare You have the real thing right here Sure Never seen Heather naked though You want to fuck her? Two Marias is better than one Should I ask her? Really? Poise Latin Pervert You can't even tell us apart You can too See this? Insert On TV Heather and her dancers nail a complex dance routine Heather hitting a high note as she goes You and I Were meant to get along But I want to cry When we get it wrong You and I On the edge of it all Hold me close baby When we start to fall Back to scene That's definitely Heather You've never hit that note live She turns to him amused Fuck you I'd have to be stupid to pick a double who was a worse singer than me Right? Smart I should get a fake you One that's more respectful Impossible and one of a kind Babe I could find ten more of you without even leaving this zip code You are sweet though And it would be time consuming to house train another So stick around I love it when you demean me They kiss passionately Maria peeks at the TV as applause breaks out Insert On TV Fans scream from the audience holding up signs We love you Maria Queen Maria Etc On stage Heather soaks it up Her eyes shine Elated by the crowd I love you all Interior Hollywood Hills mansion Bedroom Morning Heather's voice echoes over Maria waking up hungover In the lavish master bedroom of her home She looks to Mark snoring beside her In the disheveled bedside table Covered in booze and pills Groaning She gets out of bed Tem diferenças Tem muitas diferenças Ela fala Beleza Vamos ler das cenas de 1 a 9 Vamos ler tudo Ela fala o que o diretor fala E ela fala tudo que a Marissa fala Ela absorveu os dois Realmente a nossa teoria tá certa Ela realmente absorveu os dois Ela estava na Marissa E ela foi para o John Ela absorveu os dois Agora como os dois estão ali Depois disso É uma questão que fica Mas ela realmente absorveu os dois Puta mano Minha mente ela tá confusa E a gente terminou essa cena Dá pra escanear essa bota? Essa bota parece peculiar Tá, não dá Mano Caralho Tá ficando muito confuso Complexo Ai que susto moço Achei que você tava pelada Ok Nós estamos no ofício do lieutenant Nós começamos Com uma das polaroids Oh boy Tá, a gente já tem essa cena Vamos 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 E aí E aí E aí Go Tchau 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 O pessoal E aí E aí Prani? O cara Tipos de assal才 Mas gente E aí O que é musico Diz Diz De Por É Diz living dia Dai tempo Ti Ela que ela fez. Oi, Goodman. Regain composure. Being calm is your super power. You got this. So I work the case. It's what I do. If you're done wasting my time, it's what I'd like to get back to. This is a red ball. I have Amir and his cultural commissioner chew my ear off. Don't screw me on this one, Goodman. I got his diary. The killer's in it, I'm sure. He was meticulous with names. There's a code in there, too. I haven't figured it out yet. But you will. I see that in your eyes. And then, Ruby? Knock, knock. Can I borrow Detective Goodman? Yeah, he's all yours. Ruby, who do you think offered the artist? Mr. Minsky? Yeah. His girlfriend? Walker's in it, Goodman. And we cut. I'm looking at you. I'm looking at you. I'm looking at you. I'm looking at you. You're looking at me. I'm looking at you, girl. I'm looking at you. I'm looking at you. I'm looking at where you are. Let's see what else is. You, my dear. Opa, tá bom, beleza. Eu quero cenas novas. E você aí, minha princesa, tá como? Sem cena de sexo, pelo amor de Deus. Vamos aqui. E esse seu colar? Não dá pra ver ele direito. Eita! Ah não, o cara cortando a maçã ali. Maçã não, bergamota, mano. E você, meu queridão? Sério que você não aparece mais? Putz. E você aí atrás com essa cara de safada? Eu tô de olho? Opa. As vezes o áudio que eu tô seguindo, ele buga e ele só faz... E não solta... E não solta... Essa cena. Mas é só... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O outro ser quer que eu escolha entre tudo que é real e uma ideia. Mano, eu falei, eles são ideais, eles são ideias, eles são... Mano. Ela tinha que escolher entre a realidade e ideias, porque é isso que eles são. Eles são ideias, eles são conceitos, eles são a arte, eles são a lei, eles são pensamentos. Puta que pariu! Não, 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 não. É você? Eu lembro dessa cena, eu já vi ela. Que é a cena que ela bate nele, que é uma cena tenebrosa. É um filme que ela bateu, a gente ama, quando tudo se ensina, que é uma cena. Ah, não é? Eu não tenho um filme, eu não tenho um filme. Eu só quero que ela passando contra ninguém. Mano. Peraí que tem o potencial de vir gente pelada nessa cena. Calma aí, calma aí. Tem o potencial de putaria pelada aqui. Não tem ninguém pelado. Não tem ninguém pelada aqui. Oxi. Calma aí. Você provoca me. Hmm. Hmm. Bugou a cena, mas tá, eu vou voltar pra ela depois. Bom, chat, vamos seguir a ordem. É isso que nós faz. Outro papelzinho, tá? Isso aqui são pra cena seguinte. Mano, já tem muita cena. Puta que o pariu. Nossa, eu provavelmente vou continuar amanhã, tá, chat? Nossa. Eu sei que tem gente que joga em uma live, mas é que eu vejo muitas cenas. Puta que pariu. Olha só. Olha só, se você quiser, você quer que você vá. Volkan e cumprir a primeira. É claro que a girl deu. Fran, ela anda anda aliado, cara. Adore. Hum. É, voltou com essa aqui. Tá. Tá, eu acho que eu acabei essa cena. Eu acho que eu cheguei e... Vamos lá. Vamos mais numa cena. Qual o objetivo desse jogo? A gente tá investigando o desaparecimento de uma atriz chamada Marissa Marcel. As últimas coisas que foram deixadas sobre ela foram num porão, que são essas gravações de filmes que ela gravou, apareceu. E através deles a gente tá tentando descobrir o que pode ter possivelmente acontecido com ela. O que você acha? O que você acha? Eu acho que Marissa vai ficar sexy em que ela se usa. Eu preciso tirar esses aqui muito rápido na cena. Eu posso tirar eles para aquela cena ou ter uma segunda peça. A tia funciona ótima, mas... O que com a princesa? Pronto? Ele tá muito desconfortável. Lembra que ela falou que ela queria seduzir ele? Eu só não entendi exatamente... Ele vai comer na mão dela. Eu só não quero... Não consigo entender exatamente por que ela quer tanto seduzir ele, mas ela quer muito. É a Marissa atacante demais, mano. Vamos ver o que a gente consegue tirar dessa cena. Esse colar me chamou muito a atenção. Tá, eu lembro disso. A gente tem essa cena já. Vamos ver o que mais. O que você acha? Ok. Não, é o que eu quero também. Alguma coisa aqui na calça? Talvez a calça. Ai! Ai, achei que era... Nossa, achei que era sexo. Ai, que terror, mano. Não faz isso comigo. Nossa senhora. Cliquei na calça, veio... Peraí. Ah, eu já vi o que tem nessa cena. É, eu já tinha visto o que tinha nessa cena. Eu não sei por que ele brilhou de novo. Então, hein? Aqui. Tá falando do John. Isso aqui foi antes dela matar ele. Nossa, essa cara de eu vou matar ele. Eu adoro a cara de eu vou matar ele. Ai, que susto. Achei que era putaria de novo. Ela só tá sendo afogada. Só isso, só. Tem alguma outra coisa aqui. Da até. Quem? Tanto? O que é que está acontecendo aí? Tem alguma coisa наção. normal? Não tem uma coisa demheirante right? Tem alguma coisa? Não tem um outro. Tem uma coisa pronto. Opa! Marisa, levanta. Oh, my God. Would you like to be me? No. Scene 26, bravo, take 8. Deixa eu só ver. Tá, não, eu volto nisso depois. Vamos focar no que é importante. Eu preciso terminar o min... Min... Minsky. Min, 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 min. Alguma coisa no figurino? Não. Você, moça. Tá, você aparece arrumando aqui. Que mais? Você provavelmente é figurinista, os seus colares. Não? Sério que os colares não tem nada? Vai até onde hoje? Eu vou jogar mais um pouquinho só. E provavelmente devo terminar por hoje. Já estendemos muito. Que susto, senhor. Eu vou jogar mais um pouquinho. Eu vou jogar mais um pouquinho no dia. Eu vou jogar mais um pouquinho mais um pouquinho. será que dá pra focar no brinquinho não dá no brinquinho meu deus tem uma pessoa pelada aqui Jesus esse som de achievement após eu encontrar uma cena de putaria foda de putaria né mano tá eu acho que nessa cena a gente viu que tinha pra ver próxima vamos lá ensaio da cena 18 action a real stuff now you know four of my names I only know one of yours I came to collect some clothes and toast him goodbye Frankie and Minsky both what is this nothing sinister kinky maybe just a little used to come here and we'd have sex where Minsky comes from they didn't really do this it helped him to compartmentalize it did Minsky dress up too yes he was the girl like all pictures he was really a catcher inside when he was fucking someone he was only really fucking himself everything was about him did everyone know about Frankie no this was something he trusted me with hmm you ever wonder why he was so sure of you he knew I loved him in my way he told me you hated him yeah that too both you want to understand how this worked you trust me what do you want me to do nice and we cut your clothes my Deus hmm 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 vamos lá eu não paro de fazer hmm porque eu tô tentando conectar as coisas tá chat eu não sou uma completa idiota também na minha cabeça tá hmm hum o que é isso Puta, essa cena aqui tem coisa Puta merda Tá, me dá um segundo Só pra eu ver o quão perigoso é isso aqui Tá, ok Calma aí Tô tentando analisar o que tá acontecendo aqui Ok Puta que pariu, calma lá Tá, até aqui nada está exposto Mas vamos com cuidado Ela fala, nós já estivemos aqui antes Calma Calma aí, se for uma cena ok, eu mostro ela pra vocês Tá, eu acho que é uma cena ok Vamos lá, eu acho que é uma cena ok Não tem nada de errado rolando We've been here before I don't even know if I remember Right It was so long ago I wasn't trying Where I wouldn't be Nossa, pareceu muito que ela ia tentar matar ele Mas ela não tentou Mas tá Não tem nada Calma aí, vamos lá. Tô tentando catar o Reverse, peraí, chat. Oh! Can, uh, can you talk about what happened on your previous movie? Well, I'm sure everybody's read about it or heard the go-off, but... I was making a movie in New York. Your first as director. Yes, I'd done quite a bit of work as director of photography at that point, but this was my first. It would have been a superb movie. Well, there was an accident on set, and one of the actors, Carl Greenwood, was unfortunately injured and later died. And after that, we felt it was in everybody's best interest that we stopped the movie. We decided not to finish. This was also a movie that starred Nurse Marcel, and I gather put a stop to her career. They say she's become a reflux. I don't want to speak for Marissa, but I think Rekles might be inaccurate. Just because she... She's not to accord to celebrity, just makes her normal. I don't think she disappeared or anything. She just, um, chose a different life. Have you met with Marissa since that movie? I've not. Okay. Well, we're going to go to a short commercial here, and when we come back, we're going to have some amazing music. This is after the MinSki shot ends, after the actor takes a shot on the face, and after the actor absorbs the John, because now she's in the skin of the John. Okay, now let's see the original. Can you talk about what happened with your previous movie? Well, I'm excited to see this new movie. Well, yes, it's only what you think. Must feel like a new start for you. Can, uh... Can you talk about what happened with your previous movie? Now, I'm sure everyone here has read about this or heard the gossip. Uh... I was making a movie in New York. Your first as director. Yes. At the time, I'd done quite a bit of work as a director of photography. Uh, this was my first. It would have been a... superb movie. There was an accident on set, and an actor, Carl Greenwood, was unfortunately injured and later died. After that, we felt it was in everyone's best interest that we stopped the movie. We decided not to finish. And this movie also starred Marissa Marcelle, and I gather it put a stop to her career. They say she's become a recluse. I don't want to speak for Marissa, but I think recluse may be inaccurate. Because she didn't choose the court celebrity, I just think that... makes her normal. I don't really think she disappeared or anything. She just... chose a different life. Have you met with Marissa since that movie? I have not. Okay. All right, we're going to take a commercial here, and when we come back, we will have some amazing music. They say exactly the same things. But there's one thing that caught me. Calm down. I need to... I need to... I need to take a second here. I need to take a second here. Calm down. I need to take a second here. I need to take a second here. Well, I'm... I'm sure everybody's read about it or heard the gossip. I was making a movie in... I... I need to take a second. At least in my perspective. But okay, let's go. I'm going to take a second here. I'm going to take a second here. And I'm going to take a second here. I'm going to take a second here. Because it's Tuesday... No, it's Tuesday-fear 2 in the morning. We can't really continue this tomorrow, right? In the case, it's Thursday, 2 in the morning. We can't continue this today, later. Because, for sure, it's why, man. I'm going to take a second here. 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 Obrigado.